Esse aqui é diferente, hein? Acústica! Vamos fazer a segunda parte. Vai, dá certo! Bora! Aqui, aqui. Será que você caiu? Aqui. Ou eu te confundi com uma estrema? Eu brilho e ilumino esse lugar. É verdade! É verdade! É verdade! Já deu pra ver quem nós combina. Se patrocinha já é linda. Imagina que budina. A paz do céu me deu essa menina. Gente, eu vou dar um pause. Nave Augusta, Gabriel. Que roda boa, hein, menino? Gente, eu vou dar um pause. Eu quero ela, menina. Tchau, não acha? Tchau, não acha? Eu vou dar uma pausa. Será que você caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Teu brilho e ilumino esse lugar. Aqui é a pazinha da minha mãe. Moça, não repare no meu jeito, então. Eu sou bicho do mato, me criei no sertão. Fogueira, caseta, pra te aquecer. Eu vou apaixonado. Quem não levava reggae em roça? Dançar a luz da lua cheia. E nós acende o baileiro. E fica junto com o tempo inteiro. Vem na levada reggae em roça. Já deu pra ver que nós combina. Se Patricinha já é linda. Imagina de budina. Papai do céu me deu essa menina. Vem na levada reggae em roça. Dançar a luz da lua cheia. Gente, eu vou dar um pausa aqui. Já vamos. Voltamos, pessoal. Tem que dar um pausa. Vai me dar um pausa por esse vídeo. E ela... Já deu pra ver que nós combina. Se Patricinha já é linda. Imagina de budina. Papai do céu me deu essa menina. Se Patricinha já é linda. Imagina de budina. Papai do céu me deu essa menina. E a câmera tá até caindo aqui. E eu vou dar o pause. E vou mostrar. Vou parar de fazer um pouquinho. Eu tô com uma coisa. E ele nem me deu. E assim que minha mãe acabou de vir. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu. Nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer. Um cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde você escondeu? Porque só que se ele não te mereceu. E assim só fica em cima desse meu. Espera a mudança. E que com os codornos aí pessoal? Vê se esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar. Põe aquela roupa e o batom. Entra no caminho. Amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. As aralas vai beijar na boca. Aproveita na noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. As aralas vai beijar na boca. Aproveita na noite e fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no cor da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no cor da patroa. Louca, louca. Louca, louca. A CIDADE NO BRASIL